Começa agora o JBR News e hoje levamos a você as confusões que não param em Brasília. Rodolfo, é confusão pra todo lado, né? Confusão pra todo lado. Impressionante. Como se não bastasse, ontem, a expectativa que os deputados tinham, deputados e senadores, né, os parlamentares de modo geral, é que havia um certo acordo no Supremo Tribunal Federal que poderia arrefecer os ânimos com a história da decisão sobre o orçamento secreto. E a ministra Rosa Weber, que nada mais é do que a presidente da corte, veio com um voto já falando que é inconstitucional e bateu forte no Congresso. Exatamente. Ela não teve pena. Ela demoliu o orçamento secreto inteiramente. Na verdade, né, Alexandre, cá entre nós, quem assiste aqui a gente não ficou tão surpreso, porque ela aconteceu mais ou menos como a gente disse, que ontem ia ser só o voto da Rosa Weber, que esse voto ia apontar pra inconstitucionalidade do orçamento secreto e que seria um voto muito longo. Mas foi, de fato, mais duro ainda do que se imaginava. Ela realmente demoliu. Ela mostra os pontos da Constituição que tornam isso inconstitucional, porque a Constituição fala claramente dos princípios de impessoalidade, nos princípios de proporcionalidade, e que o orçamento secreto quebra esses princípios todos, e que a própria legislação que regula o orçamento fala que as emendas de relator seriam apenas pra corrigir distorções, o que não é o caso, né? Então, realmente, ela demolia a coisa. Agora, a gente ainda precisa ver como é que os outros ministros vão votar, porque parece que aí realmente há uma certa divisão, ainda não sabemos como lá na corte, entre os que vão na linha da Rosa Weber e os que consideram aí que isso é uma questão do Congresso, que o Supremo não tem que se meter. É, a gente está acompanhando a decisão final, acredita-se que acontecerá hoje, mas como você falou, pode ficar pra outra semana ou talvez pro próximo ano. Agora, o reflexo disso já foi imediato. Eu ando conversando com um parlamentar da Câmara, ele disse o seguinte, que o sinal foi trocado, porque na semana passada, o que havia de conversa com o governo eleito era que as coisas estavam indo para a pacificação, que o Supremo deveria ter uma tendência de deixar esse assunto como o Congresso mesmo estava disposto a aceitar. Você mesmo lembrou ontem da proposta que foi mandada pelo Rodrigo Pacheco. Exatamente. Que a Rosa Weber nem considerou. Pronto. E aí ele me falou o seguinte, que a Rosa Weber fez o contrário. Ela não somente descartou a proposta do Congresso, como demonizou, foi a palavra que eu ouvi, demonizou o Congresso Nacional. E que por esse motivo, eu vou acabar revelando qual a sigla desse deputado, o PL vai votar todo o contrário à PEC. Portanto, já é um grande número de parlamentares, já tem adesões de ontem para hoje de União Brasil e de outros partidos que são ligados ao Lira, lembrando que o Lira tem ali mais ou menos uns 140, 150 votos fiéis a ele. E a PEC tem de fato, Rodolfo, o risco de não acontecer. Com certeza. O julgamento do orçamento secreto faz a PEC subir no telhado. A gente já tinha dito também aqui isso, que a negociação da PEC na Câmara tinha nome e sobrenome. O nome é orçamento, o sobrenome é secreto. É. Agora, com isso que acontece. O presidente eleito, Lula, precisa do orçamento secreto para poder compensar os parlamentares. É a PEC da transição. É verdade, bem dito, bem dito. Então, essa PEC da transição, o que tem toda relação com o orçamento secreto, é o que permitirá a ele o governo de 2023 em seguinte. Só que o próprio relator escolhido na Câmara já modificou o texto. Ou seja, na melhor das hipóteses, esse texto já volta para o Senado, Rodolfo. Pois é, então, a coisa está realmente complicada. Os dois assuntos estão claramente associados e realmente o julgamento lá no Supremo pode, sim, comprometer o andamento da PEC da transição na Câmara. Portanto, aqui estaremos de olho, sem nenhuma definição, mas tentando analisar ao máximo o que acontece na capital federal para levar para você a situação de Brasília. Agradecemos a sua audiência, nós, Imagem e Credibilidade, e agradecemos também o nosso grande parceiro, o Jornal de Brasília. Até amanhã, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho